A minha mãe é a cearense mais cearense que eu já conheci. E eu vou te provar. Mãe? Oi. Vem cá. O que é isso aqui, ó? Tampadão da Rafa. Isso. Texto de uma panela. Viu aí? Texto de uma panela. Se você achou que texto era aquele que você lia nos livros da escola, errado. Isso é um texto. Fiquei cansado. E já não sei se vai...